Salve, salve galerinha, como é que vocês estão meus queridos? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo pra vocês Top mods aqui pra turbinar o seu Eurotruck Simulator 2 Deixar o seu Eurotruck muito mais top do que ele já é Mas antes, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar as notificações Pra você não perder nenhum vídeo E também, galera, eu queria falar pra vocês o seguinte, mano Mais da metade da galera que tá assistindo o canal não é inscrito Então isso deixa o Ronaldão muito triste Porque você poderia estar já inscrito aqui no canal E ajudar a gente a chegar naquela meta de 40 mil inscritos A gente tá chegando quase a 32 mil Pra chegar nos 40, é pouca coisa Então ajuda nós aí Hoje eu tô trazendo aqui, galera Alguns mods que eu uso E eu vou compartilhar eles com vocês Principalmente pra você que joga aí no mapa EAA No mapa BR Brasil, no mapa Europeu Em outros mapas brasileiros Que eu vou dizer assim, que usa muita coisa do jogo Muita prefab, não tem tráfego próprio Então, não tem som do tráfego E muitas coisas aqui eu vou trazer Nesse vídeo eu vou mostrar os mods E você vai poder usar nos mapas brasileiros Pra dar aquela turbinada, mano Pro negócio ficar top de linha Fica sensacional pra você ter uma imersão mais bacana Na hora de jogar Beleza? Mas é o seguinte Você tem que ter muito cuidado A usar todos esses mods ao mesmo tempo Porque talvez você coloque um outro mod aí Que é mais ou menos semelhante A o que eu tô te mostrando aqui E vai dar problema no seu jogo Então ó, você pode usar todos, tá? Igual eu coloquei aqui ó Nessa ordem Eu vou colocar aqui pra você ver ó Você pausa o vídeo E olha a ordem que eu coloquei Pack de rodas Google GPS Real interior cam Pack de reboques brasileiros Outro pack de reboques brasileiros Fumaça no escapamento dos caminhões E veículos do tráfego Fumaça no escapamento dos seus veículos Tá? O mod gráfico Spring Water Que é muito leve, tá galera? Real traffic densidade A densidade real do tráfego E o realistic truque physics Que é a truque física realista, né mano? Dos caminhões Que tá na Steam Noise Tides, né? Que é o som dos pneus E temos aqui um som interno Que é o som do painel De vidro, limpador, né? Muitos sons dentro do caminhão Foram todos adicionados nesse mod aqui Pra ficar mais bacana Tem até o som do banco, hein galera? Olha só que top E esse Real Traffic Sound Que é o som realista do tráfego Beleza? Então você pode pausar o vídeo aí Pode usar dessa forma Não tem problema, tá? Se caso você estiver usando, por exemplo Um outro mod de física Junto com esse Logicamente vai berrar seu jogo Vai dar problema Vai fechar, mano Então Depois Você testa todos esses aqui Num perfil separado Aí você vai adicionando os modos aos poucos Pra você não ter problema Beleza? Então bora lá Pega de rodas Fernandão Gamer, né mano? Modizão top Brabo Tá na Steam Então você pode baixar aí E usar no seu Forcenal Tranquilamente E também pode usar Seu PC No seu notebook Onde você esteja jogando GPS Google Esse aqui atualizou agora recentemente Essa semana Pra versão 1.46 A última versão do jogo, né? Então tá funcionando Ele vai colocar no seu GPS do caminhão Ou no seu mapa O GPS do Google Com todos os ícones modificados, né? O ícone de fundo Tudo mais bacana Pra deixar mais real Esse real interior cam, galera O que que ele faz, mano? Ele deixa a sua câmera já na posição certa Isso pra todos os veículos originais do jogo E também os mods, tá? Então funciona em originais e mods Então não precisa se preocupar Inclusive nos ônibus, tá? Ó Pega de reboques LS Mods Aqui foi recentemente atualizado Pelo Lauro Wagner Tem vários reboques Eu vou mostrar já já Pra vocês Pega de reboques brasileiros Também lá do Rafael LP Se eu não me engano Deixa eu dar uma conferida aqui É... Do LP Mods, né mano? É... Só que não é o mesmo, tá galera? São LPs diferentes Esse aqui é a versão 1 Esse aqui é a versão 2, tá? Aqui o Truque Traffic Smoke, né? Vai adicionar fumaça no... No tráfego E aqui nos seus caminhões, tá? Aqui o Spring Water Eu já fiz um vídeo essa semana Só falando desse mod Beleza? Real Traffic Densidade Aumentar a densidade do tráfego Realística e Truque Pisques, né? Física realista Sons do pneu Sons internos E o som real do tráfego Então bora lá confirmar as nossas mudanças Bora entrar no perfil Estou no mapa original mesmo Mas como eu falei pra vocês Pode jogar aí Tanto no mapa EA No mapa BR Brasil No mapa... Seibo, né? Só não aconselho vocês, galera A estar usando esses mods, né? Todos eles ao mesmo tempo No mapa, por exemplo No mapa Minas Gerais No mapa Rotas No mapa BR Brasil Né? Por que, galera? Porque esses mapas Eles já têm Né? O seu tráfego próprio O som do tráfego próprio Então isso pode dar problema pra você Tá? Então aqui, mano Minha Scania tá só o bagaço, né? Cê tá doido, ó Vamos aqui primeiro nos Rebox Tá? Vou mostrar o pack de Rebox Temos aqui o do LP Onde você tem Cegonha Baú Refrigerado Baú Carga Seca Granel com Tampa Beleza? E nesses Rebox aqui, por exemplo Ó, de Baú Carga Seca E Rebox Refrigerado Tem diversas skins brasileiras Que você pode estar usando, tá? Olha aí Sem falar, galera Que adiciona Rebox ao tráfego Então esses Rebox Que vocês estão vendo aqui Essas skins Eles vão lá pro tráfego, tá? Cê tem aqui a Cegonheira, né? Tem cargas em todas as empresas do mapa também Mapa BR Brasil Mapa IAA Então qualquer mapa que usa aí As empresas originais do jogo Vai pegar fácil, fácil as cargas, tá? E esse aqui é o pack de Rebox, né? Do LS Foi atualizado recentemente Esse aqui já tem alguns Rebox diferentes, galera Cê tem aqui, por exemplo O Bitrem Silo Cê tem aqui o Bitrem Granel Cê tem aqui o Bitrem Baú E aqui, ó Cê tem no Standard Cê tem outra Cegonheira Cê tem outro Granelzinho aqui Mais diferenciado, tá? Aqui, por exemplo, ó Ele também já vem Com algumas skins Né? Pra você poder configurar Cê pode vir aqui, ó Né? E mudar aqui as skins também Do baú São muito parecidos, ó Né? Olha aí Certo? Várias skins brasileiras Ok? Bora mostrar aqui pra vocês Dentro do caminhão Eu vou pegar Cara, minha Scania Tá só o pó da raviola, hein? Nossa Vou ter que vender essa Scania aqui, ué É louco Tava testando um mod aqui, galera Vamos dirigir essa Scania, ó Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A interna Vou ligar o GPS Vou mostrar um pouco do modo gráfico, tá? E também Fumaça no escapamento A fumaça do tráfego Ó, bora ligar aqui a nossa Scania, ó Primeiro Eu vou ficar em silêncio Deixa eu puxar o maneco, ó Vou mostrar pra vocês o som, galera Da interna do caminhão, ó Vou abrir e fechar os vidros Vou ligar o limpador de para-brisa, ó Esses sons É daquele pack de som, né? Interno, ó Seta Ó Ó o maneco, mano Muito mais real do que o original, né, galera? Olha só esse som do tráfego, hein? Olha aí Tá vendo que já tá top, mano? Diferenciadíssimo Sensacional Olha o Google Maps Aqui, ó Quando você abre o mapa, né? Olha aí Tá vendo? Todos os ícones foram modificados, né? Por causa desse mod do Google Maps Agora pra não enrolar demais, ó Vou mostrar aqui do lado de fora Olha a fumaça no escape aqui da minha Scania, ó Tá vendo? Sensacional Agora eu vou mostrar aqui, ó No tráfego, né? Cadê os caminhões do tráfego? Olha lá, ó A fumaça nos caminhões Olha aí Top demais, mano E olha só a densidade do tráfego, galera Né? Já tá aumentado o som dos veículos, né? Totalmente modificado Show de bola Muito top Agora uma coisa que eu mostrei aqui pra vocês, ó Tá vendo aqui Dentro da câmera Eu já tô na posição correta Eu não precisei mexer em nada Se eu vim aqui no F4 Opa Se eu vim aqui no F4, ó Apertar o 1 Já tá tudo ajustado Tá vendo, galera? A minha câmera Ela já vai vir nessa definição pra todos os caminhões Quer ver? Vou pegar um caminhão diferente aqui Vamos pegar aqui, ó É... Vamos pegar o Mercedes Deixa eu ver se eu tenho algum Mercedes por aqui Ahn... Vou pegar esse Mercedes Actros aqui, ó Vocês vão ver aqui a câmera, né? Realista A câmera, posição realista ali Ela já vai tá Né? No local certo Então você não precisa ficar configurando toda hora Que você compra um caminhão Ou muda de caminhão Tanto do jogo, né? Aqueles... Ó, tá vendo? Tô na posição certa Né? Aqueles caminhões Olha só o interno, ó Curtiu, mano? Sonsaço Top Então, galera Você não precisa, né? Ficar toda hora, né, mano? Entrar no caminhão Configurar E aqui o nosso pack de rodas do Fernando Gamer Olha aí que top, hein? Várias configurações Dá pra você pintar Dá pra você colocar cromado Dá pra você colocar aí É... Toda preta, né? Tem as faixas em volta ali, ó Show Demais, mano Olha aí Sensacional Você vai deixar aí, ó Top de linha E tem o som do pneu, né? Bora dar uma volta aqui, ó Esse som, galera Você vai ouvir ele mais Quando você tiver mais que o som fechado Eu diminuir um pouco o som do tráfego, né? Porque o meu aqui tá muito alto Certo? Então, assim Quando você estiver jogando, ó Olha o som do freio, ó Tá vendo? Tudo modificado, mano Top demais Acerta, ó Dá uma imersão no seu jogo, cara Esses mods, galera Você tem que ter eles Você não pode ficar sem esses mods aí Na sua casa Olha só como é que eu vou sair no tráfego aqui, ó Vocês vão ver O som do tráfego, mano Vou abrir o vidro Nem parece a Eurotrunk, mano Enquanto você tá no mapa brasileiro É melhor ainda, galera Por quê? O que que acontece? Fica mais imersivo Ó Umazinha no escape ali do caminhão, ó Sensacional, hein? Opa O som dos caminhões Do tráfego são diferentes Olha só esse trânsito, hein? Já é louco Aí agarrou geral, hein, Ronaldão? Mas é isso, galera Vou deixar pra vocês um Único arquivo Você vai descompactar ele Fazer aquele download Maroto Olha aí, mano O trânsito aqui Como é que tá? Você é louco, hein? Fazer aquele download Maroto, né? Descompacta o arquivo E lá dentro Tem todos os links Pra você copiar Todos os mods aí Caso você queira fazer De um em um Beleza? Espero que vocês tenham gostado Gostou, deixa o like Se inscreve Um forte abraço E eu fui!